Pessoal, boa noite. Nós estamos aqui em um grupo de parlamentares, deputados, senadores. Tivemos agora um encontro com o ministro, o presidente do Supremo, o ministro Fux. Vamos tratar dessa adinha, que é essa adida do PSOL, que tenta impor a ideologia de gênero nas escolas. E nós estamos muito felizes, né, senador? Se quiser dar uma palavra. Primeiro, Biaquim, muito obrigado a todos os companheiros do parlamento. Nós conversamos com o ministro Luiz Fux sobre, primeiramente, o Congresso já decidiu sobre esse assunto. É uma pauta que em 2014 foi amplamente discutida com toda a sociedade e se chegou a um acordo sobre o Plano Nacional de Ensino. Nós não queremos ideologia de gênero em nossas escolas, porque a educação, nesse sentido, é dos pais, é da família, não é do poder público. E o ministro nos ouviu com muita atenção e se comprometeu conosco a retirar de pauta. E para o ano que vem, aí sim, quando os ministros tiverem mais tempo, que o assunto for mais aprofundado, o Supremo poderá ou não julgar. E nós, naturalmente, como representantes da sociedade, também teremos a nossa mobilização. Foi uma excelente visita. Dar os parabéns a todos aqui, ao representante da nossa frente católica, da frente parlamentar evangélica. Obrigado a vocês. Foi uma alegria participar. E saímos daqui como uma primeira vitória, em nome de toda a sociedade brasileira, dos cristãos, das famílias e, principalmente, na defesa das nossas crianças. Deus abençoe a todos. A Cris Tonietto, deputada Cris, também que é a presidente da Frente Jovem, não está presente porque está gestante de oito meses. O deputado Hélio Biondini e tantos outros da frente católica, da frente evangélica. Essa foi uma grande vitória. O ministro Fux retirou de pauta e estamos aqui celebrando esse momento. Vamos continuar unidos para preservar a defesa das nossas crianças, unidos pelas nossas famílias. Amém. Amém. Amém.